O Grande Amor de Deus Transformou meu ser Hoje eu fico alegre Por ter Jesus em meu viver Ver que sou feliz Fico alegre a cantar Esse é o poder de Deus Fez meu coração se transformar A felicidade existe Num coração de amor Só pode ser tão feliz Aquele que tem de Deus o temor Num coração solitário Jesus também quer entrar Pra te fazer feliz É tão somente Ele aceitar Abre agora irmão Teu coração pra Jesus E sentirás a paz Seguindo este caminho de luz O tempo está pintando Jesus sempre virá Aceite hoje por amor Não espere a dor Pra lhe aceitar Seguindo este caminho de luz 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 Seguindo este caminho de luz